Minha vida é um filme, pal Comecei com esse meu comportamento de lenda Hoje é só fight, pal Filmes chinês sem níveis precisar de legendas Punho na face, pal Moro na cara do n*** que só fala merdas Enrona em shine, flash Brilho que até já estão confundindo-me com lanterna Tu te penso, eu e uma bad bitch que chegou agora Comportamento do dama da soda Levo todo o dinheiro e vou embora Conta parte no creep, you dick Eu e meus n****s tamo sempre a fazer bodas Na mesma fila de bottles Nós fazemos tipo bad boys Tela veio Tenho uma nova latume que anda de moda Não faço chona, o boy dela vega não te ama Tenho uma vaca e passou-me o nome da esposa Pita maluca, a gacha só pede e dou cola Faço faquinhas, pego vaquinhas, pego cabritas mas Boy dela vega, ele nunca lo bola Não to no munchobe mas um gacho choppa Pita espanhola, a gacha é louca Chama-se Nadia mas não é Toyota Não tira foto quando eu tô no boda Full de garinas, garinas, garinas Até parece batota Nem com esse drag na tua cabeça Você não me toca Televê Pau Chapada na tua face Esses putinhos tão crazy Estão-me confundindo com memes do face Pau, Pau, Pau Chapadas na bunda da bae Sou tipo TGP, tu se era também não popa no base Tenho um eixo, essa tua bae Talvez eu deu cinco estrelas Vou lhe levar pra fazenda Pensei que fosse uma treca Deliverdo Mandela Em dois minutos abriu as pernas Me dá uma treca Já não é uma treca Agora, agora se leva É o que é 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 que A CIDADE NO BRASIL